O celular não tá com nada. Bom, nós estamos na mesa bagunçada. Eu tô rodando a gente aqui do almoço. Agora tá ligado? Deve estar. Boa tarde, galera. Vai pra lá. Boa tarde, galera, por favor. Tô ajeitando aqui. Como a gente tá treinando aí de novo, fazendo os vídeos aí. Comprei um tripézinho barato, ó. Comprei lá no camelô, né? Aí, opa. Eu tô tentando aprender aqui. Fazer os vídeos depois que o pessoal voltou pra correr da rodagem aí, ó. Ninguém quer ir na rodagem. Vamos ver. Será que é assim? Oh, meu Deus do céu. Parecendo um robô. Quando acaba a bateria. Então é o seguinte. Tem gente que ganhou a eleição usando um tripé. Alguém não quiser mandar a dica aí? Não sei como é que foi isso aí, não. Tô aprendendo. Meu Deus, como é que faz? Boa tarde? Tá me filmando aí? Tá online? Meu Deus, vamos passar a ver. Então eu tô tentando aqui pra dar... Eu tô aprendendo ainda. Como é que faz com o suporte esse? Vou fazer uma gravação. Será que é assim? Bota o tripé. Boa tarde, galera. Marca o registrado da vida. Parece que não tá dando certo. Ah, já sei. É sim. Boa tarde, galera. Rapaz. É quebrou o celular. Tô treinando para aprender a fazer vídeos em casa, né? Mas ainda tô quase dando certo. Acho que tem que apertar alguma coisa aqui. Acho que vou dar uma viajada, dar um giro aí no Brasil, fazer umas filmagens. Tô com saudade da história. Já apertei aqui e dei conta. Esse tem no seguro? Comprei o tem no Paraguai ali, parece. Da Argentina. Não sei se você vê. Argentina, Paraguai não? Ah, meio dia em China, não. Meio dia em China, parece. Não tá escrito aqui, né? Vamos falar a verdade. Mas é muito bom, viu? Usar um aparelho bom, porém que eu não sei usar, né? Não sei se você vê em China. É bacana, é importado. Até eu aconselho quem quiser comprar. Basta aprender adequado. Treinando, opa. Treinando para fazer vídeos, tá difícil. Mas a gente vai chegar lá. Vamos dar um giro aí no Brasil. Eu vou sair aí no... A gente chama de pé de breque. Agora eu virei pé de breque, provisoriamente. Vou dar um giro com o pé de breque. Vou ver se eu tô com a gente filmar lá no Parabrisa. Comprei um suporte errado ainda. Tudo errado. Joguei um monte de dinheiro fora, ó. Errado. Pra vocês não falarem que tá filmando com a mão. Só que me venderam um suporte com painel. Não, não é pro painel. É Parabrisa. Mas vamos fazer uns vídeos aí. Vou dar um giro ali pro lado ali do... Ceará, sei lá, do Nordeste afora aí. Vamos fazer uma viagem. Vamos ver pra onde eu vou. Não sei ainda. Bacana. Não pode nem falar o endereço, né? Senão é problema. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Encerra aí.